O amor de primavera não termina no verão O homem floresce, no inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil, me esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade, foi demais da minha dor Quando veio a saudade, foi demais da minha dor Quero ouvir Oh, 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 oh and when Oh, oh, oh and when Coração que está vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escolher